Esse é meu nome DJ DZS porra, respeita aí filha da puta, bate incontinência caralho Eu vim te perguntar, agora que sei que tá bem, senta na pica devagar Porque não vai se machucar, senta na pica devagar Que não vai se machucar, senta na pica devagar Sentar na pica devagar Sentar na pica devagar Que não vai se machucar, senta na pica devagar Aê, esse é meu nome DJ DZS porra, respeita aí filha da puta, bate incontinência caralho Eu vim te perguntar, agora que sei que tá bem, senta na pica devagar Quem não vai se machucar, senta na pica devagar Quem não vai se machucar Sentar na pica devagar Sentar na pica devagar Sentar na pica devagar Ela senta pra fora a bucita Ela senta pra fora a bucita E aê, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?